Essa aqui é a aula número 15 do nosso curso Manual Maker e tá faltando a gente aprender nesse curso a desenhar um pouquinho em 3D. A gente já aprendeu a desenhar em 2D, para o corte a laser, para a router CNC, tá faltando agora desenhar para imprimir na impressora 3D. Como a gente aprendeu a desenhar em 2D no Fusion, vamos para o 3D no Fusion de novo. Abri a tela aqui do Fusion, vocês já conhecem. Então eu vou fazer um cubo, uma coisa bem simples, só para ter uma ideia e depois a gente vai complicando, tá? Então eu venho aqui em Sketch, eu vou criar um Sketch, né? Então eu vou criar um desenho em 2D para a partir dele fazer o desenho em 3D. Vou selecionar um plano, normalmente eu gosto de começar pelo XY, então eu vou aqui no XY e vou desenhar um retângulo simples. Então eu posso ou vir aqui, clicar no retângulo, esse aqui é um retângulo comum. Venho aqui, crio retângulo, vou criar um quadrado, né? Para ficar mais fácil. Então vamos lá, 30 por 30. Beleza, criei um quadrado de 30 por 30. Aí, vamos parar de fazer em 2D. Eu venho aqui em Stop Sketch, você pode ver que já ficou meio em 3D. Se eu usar o botão do meio do mouse, eu consigo mover a tela aqui, ó. E se eu usar o Shift mais o botão do meio do mouse, eu consigo já mexer em 3D. Olha que legal, eu vejo isso aqui em 3D. Então por enquanto a gente só tem um plano aqui, né? Um quadrado. Eu clico no quadrado, ele seleciona tudo. Aí eu venho aqui, ó, em Create Extrude. Esse Extrude é um comando muito importante. O Extrude, ele tira do 2D e traz para o 3D. É como se você preenchesse aquele negócio com alguma coisa, tá? Com você colocasse cola quente ou uma impressora 3D e fosse fazendo aquele formato até ele crescer. Você vai entender agora. Eu coloco no Extrude aqui, ele vai perguntar quantos milímetros. Como eu criei tudo com 30, vamos criar com 30 aqui para formar um cubo, tá? Olha só. Pá! Já temos um cubo em 3D. Se eu apertar o Shift, dá para ir em volta dele. Ah! Alguma coisa em 3D você já sabe desenhar, hein? Vamos fazer um dado para complicar um pouquinho esse cubo, tá? Eu vou fazer o cubo de novo com outra ferramenta, só para você aprender a usar essa ferramenta. Eu vou fazer um documento novo. E vamos criar esse cubo direto aqui, ó. Criar Box. Então no Box ele pede o plano. Eu vou colocar... Eu nem sei qual plano está aqui, mas não tem problema porque o cubo é cubo de qualquer jeito. Vou fazer com 25 por 25, para ficar mais ou menos de um tamanho de um dado mesmo, tá? Quando eu dou Enter, ele já pede a terceira dimensão. 3D, 3 dimensões. 25, beleza. Temos um cubo aqui. Vamos começar a fazer os buraquinhos do dado, né? Afinal de contas, o dado não é só pintado ali, ele tem um buraquinho mesmo. Então o que eu faço? Eu seleciono aqui a face em que eu quero trabalhar. Então vamos trabalhar nessa face aqui. Quando eu crio um sketch novo, esse sketch já está na face ali. O que eu criar vai ser criado ali na face. Eu preciso achar o centro desse negócio e criar um ponto para a partir desse ponto fazer um furo, tá? Então um dos jeitos de fazer isso é eu venho aqui, Sketch Point. Cadê o Point? Eu sempre esqueço onde ele fica. Point. Está aqui, não tem tecla de atalho. Se eu vir aqui, ó, nessa borda, achei que uma hora que aparece um triângulo, esse triângulo indica que eu achei o meio, tá? Eu achei o centro dessa linha. Ó, eu venho para cá, ele desce um tracejado. Se eu vier aqui e fizer a mesma coisa, ele também traz um tracejado, até que os dois tracejados se encontram. Eu cravo o ponto ali. Eu gostaria de ter certeza que esse ponto está no lugar certo, tá? Então eu aperto o D, que é o medidor de distância, e meço a distância do ponto até a borda. Deu 12,5, tá? Metade de 25. Eu também vou medir da distância daqui até aqui. Então tanto na horizontal quanto na vertical, ele está na metade. Isso quer dizer que ele está exatamente no centro. Então eu já posso dar um stop sketch. Se eu virar, eu consigo ver que eu tenho um pontinho ali. Naquele pontinho eu vou criar um furo. É só você vir aqui, create hole, ou a letra H, tá? Se é essa letrinha aqui na frente, significa a tecla de atalho que você pode apertar. Então, aqui ele vai me perguntar várias coisas sobre o furo, tá? Como eu mandei criar em cima do ponto, ele vai tomar como centro do furo aquele ponto. Então ele está me perguntando qual a profundidade. Eu vou deixar um milímetro mesmo. Qual o diâmetro? Para mim está bom, um milímetro. Podia ser menos, né? Menos profundo. Vamos fazer ele mais curtinho aqui com 0,5 milímetros. Aqui vocês podem ver que tem várias opções para parafuso. Então você pode fazer escariado, você pode fazer com rosca, pode fazer esse furo de vários jeitos diferentes, porque a gente está num programa para criar coisas sérias em 3D. Então, você colocar um parafuso já vai ter especificações várias de parafuso ali, o que é muito útil, facilita muito a vida. Então, beleza. Criei aqui o primeiro furo do dado. Não sei se você sabe, mas o dado, as faces opostas tem que somar 7. Isso quer dizer que o 6 tem que ficar sempre do outro lado, do lado contrário a 1, tá? Então vamos criar o 6 já. Eu vou lá no lado contrário, tá? Eu estou apertando o Shift. Viro aqui do lado contrário. Seleciono essa face. Eu vou no Sketch. E agora eu vou ter que fazer de um jeito um pouco diferente, né? Eu vou criar um retângulo de novo. É a letra R também que eu posso apertar, tá? E eu vou criar dessa vez com uma linha de construção. Linha de construção é só um esboço para eu poder criar coisas em cima. Então, eu vou criar um retângulo de 15 por 15. Ah, tem um jeito melhor de eu centralizar esse retângulo. Vamos cancelar ele. Eu vou criar um retângulo, mas um retângulo que eu crio a partir do centro. Então, eu faço a mesma coisa. Acho o centro aqui, acho o centro aqui. Ele vai me achar. E aí eu faço 15 por 15. O retângulo já centralizou automaticamente. Não precisei fazer nada, entendeu? E aí eu só dou um Enter. Está criado aqui o retângulo. Eu consigo criar pontos. Eu sempre esqueço o lugar onde fica o ponto. Tá. Está aqui embaixo da curva. Então, eu crio um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ele já acha para mim o meio. Eu já crio um ponto aqui, um ponto aqui. Beleza. Criei seis pontos. Ok. Stop Sketch. E aí, se eu apertar a letra H, ele já vai na ferramenta de furo e mais. Ele já guarda o tamanho do furo anterior. Aí eu só vou clicando, ó. Eu vou clicando e ele vai criando furo para mim do mesmo jeito que estava antes. Criei seis. Ok. Tem seis furos. Eu sei que você não vai querer assistir eu fazendo seis lá do dado, porque a partir de agora a técnica é a mesma, tá? O cinco, eu vou criar o retângulo de novo. Criar cinco. O três, eu vou criar uma diagonal dentro do retângulo. Criar três pontos, etc, etc. Você já descobriu as ferramentas. É isso que importa. Vamos acelerar o vídeo aqui. Ah, que coisa lindinha. Temos um dado aqui. Eu tentei seguir as fotos de dados que eu vi aqui, pesquisei na internet. Todos têm essa organização que eu copiei, tá? Só tem um detalhe. Se a gente fosse fazer um dado de verdade, tem uns problemas na distribuição de massa desse dado. Os furos teriam que tirar a mesma quantidade de plástico em todas as faces, para o dado não ficar viciado, etc. Então, esse dado aqui, apesar de visualmente ele ser um dado certinho, se a gente fosse jogar, talvez ele desse um pouco mais nos números do que os outros. Mas o acabamento desse dado não está legal. Vamos melhorar. O dado é arredondadinho nas bordas, né? Vamos criar esse arredondamento. Como é que a gente faz isso em 3D? A gente já viu em 2D. Em 3D, como é que é? Eu seleciono todas as arestas, ó. E eu consigo ir girando enquanto eu seleciono. Então, eu vou selecionando, aí eu aperto o Shift e vou achando aqui todas as arestas do dado. Selecionei todas? Selecionei todas. Então, eu venho aqui em Modify Fillet. E aí, também, a letra F, tá? Esse Fillet, ele vai arredondar as bordas. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5 milímetros. Vamos ver o que ele vai... 5, eu acho muito. Vai dar um shabu, quer ver? Ó, já deu erro aqui. Falou muito... Tá muito grande. Então, vamos criar um de 3. Ó, olha que legal. Ele arredondou pra caramba as bordas. E eu acho que ficou arredondado até demais. Pro dado é legal porque ele capota mais, né? Quando você coloca as bordas mais arredondadas, assim. Mas eu acho que 1 milímetro já é suficiente. Ó, agora sim, ficou com uma cara de dado. 1 milímetro. Eu já tenho todas as bordas chanfradinhas. E agora, ficou bonito, ó. Ficou bem lisinho. Ainda falta uma coisa que a gente dá um visual bacana pra esse dado, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui em Modify Appearance, que é a aparência. Ou a letra A. E aí, ele vai me dar várias opções de materiais aqui. Eu consigo colocar materiais. Aqui tá tudo aberto. Vamos fechar pra ter uma ideia do que ele tá falando. Vários materiais diferentes. Então, se eu quiser fazer um de tecido, por exemplo. Um dado de tecido, eu posso colocar aqui. Vamos colocar uma pintura, então. Que eu acho que é o mais legal. Vamos pintar. Uma pintura brilhante aqui de branco, tá? Então, eu vou colocar o branco aqui. E eu boto aqui. O dado tá branco. Então, já temos um dado branco. A gente precisa colocar o fundo dos buraquinhos, né? Pintar o fundo dos buraquinhos de preto. Vamos lá, ver se tem um preto legal aqui. Esse preto tá legal. E vamos girar o bichinho. E colocar aqui. Opa! Fiz errado, fiz errado. Tem um Ctrl Z. Vamos lá de novo. Aqui, ó. As faces a gente tem que selecionar. Não o corpo inteiro. Porque daí eu jogo preto e fica tudo preto. Vai ser um pouco... Ah, olha que legal. Tô jogando na face lá do fundo, tá? No fundo do furo que a gente fez. Olha só que legal. Temos um dado certinho. Pra eu dar o zoom out, é só rolar aqui o meio do mouse também, tá? Dou um zoom out. E aqui tá o meu dado, ó. Com o fundo com os furinhos pretos. Dado branco, todo arredondadinho. Bonitinho, todo simétrico, bem distribuído. Tudo certinho em poucos minutos. Mas, Iberê, um dado é muito fácil. Você devia criar alguma coisa mais complicada pra gente ficar mais entusiasmado. Assim, com desenho 3D. Então, vamos criar uma coisa mais legal, sim. Vamos criar um foguete. Tipo aquele foguete que tem no logo do Manual do Mundo, sabe? Vou criar um arquivo novo aqui. E vamos fazer... Usar algumas técnicas diferentes agora. Você vai ver. É bem legal. Eu crio um sketch. Dessa vez, eu vou criar na vertical aqui, tá? Não vou usar o eixo XY, não. Preciso usar o eixo diferente. Aí, vamos criar um foguetinho pequenininho, assim. A altura de 10 centímetros. Então, vou lá. Vou criar uma linha. Apertei o L, tá? Crio a linha aqui, bem na vertical, de 100 milímetros ou 10 centímetros. E depois, eu vou criar uma basezinha ali de uns 7... Vamos ver. 7 milímetros. Beleza. Aí, eu venho aqui, ó. E vou criar um arco. O arco fica aqui. Eu vou colocar esse arco de 3 pontos, tá? Eu crio o primeiro ponto, o último ponto. E aí, eu escolho aqui o quanto eu quero abrir o meu arco. Eu vou abrir só um pouquinho. Isso aí. Ele ficou azul, vocês lembram, né? Porque ele fica azul, porque eu não defini todas as medidas necessárias, tá? O ideal é a gente deixar isso aqui preto. Então, tem algumas medidas que eu preciso definir. Eu aperto o D. Vamos criar um raio aqui pra ele. 125. Vou arredondar sempre, tá? Olha só, já ficou preto. Criei o raio que eu precisava criar. Agora, o que a gente vai fazer com isso aqui? Olha só como é rápido. Eu simplesmente vou dar um Stop Sketch. Eu venho aqui, seleciono essa face. E venho em Create Revolve. E aí, olha só a mágica. Eu seleciono qual é a face que eu quero. Seleciono um eixo pra ele girar nesse eixo. Vai ser esse eixo aqui, tá? E aí, ele já girou. 360 graus. E já criou um corpo em 360 graus virando o desenho que eu fiz, tá? Isso é muito legal. E pronto. A gente já tem o corpo do foguete aqui. Simples. Assim, muito fácil. Aí, a gente precisa criar as aletas do foguete, tá? Então, eu venho de novo aqui em Sketch e eu vou criar, usar essa parte aqui. Eu preciso, de algum jeito, desse desenho aqui do foguete de novo, tá? Mas eu vou criar um negócio que se chama Projeção. É como se fosse a sombra do foguete num plano. Então, a gente vem aqui, Sketch Project. Então, eu vou selecionar e ok. Ele criou pra mim, ó. Tá vendo essa linha? Ele já criou uma linha que contorna o foguete. Lembra que é um objeto em 3D? Ele criou um desenho em 2D a partir daquele objeto 3D, tá? Não é mais aquele desenho original que eu fiz no começo. Já é uma sombra, uma projeção do que foi feito em 3D. Esse desenho aqui cinza me atrapalha um pouco. Então, eu posso vir aqui, ó. Eu coloco um wireframe, ele vai mostrar só as bordinhas, tá? Então, eu vou criar aqui as aletas do foguete. Mas, mais uma vez, eu vou aqui no arco de 3 pontos. Crio um aqui e outro aqui. Ah, aqui tá legal. E outro aqui e aqui. Ah, que belezinha, hein? Eu não preciso nem fechar porque ele já fechou com aquela linha que é a projeção, tá? Não preciso criar mais uma linha aqui pra fechar os arcos do foguete que vão formar as aletas do foguete. Então, eu posso dar um extrude nessas aletas pra criar o negócio em 3D. Eu dou um stop sketch e vou dar um extrude. O extrude, ele cria geralmente a partir do plano e engorda. Eu tenho a opção de engordar dos dois lados, tá? Então, eu venho aqui e coloco dos dois lados. E aí, acho que tá uns 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros e a gente vai ver agora como é que ficou. Ah! Só que só tem uma. Aí, tem um negócio que a gente pode fazer. Vocês lembram que em 2D a gente consegue replicar o desenho várias vezes. Aqui também. Aqui a gente consegue replicar, mesmo porque se você fosse desenhar três, cada um numa posição diferente, é bem difícil. Então, vamos replicar esse negócio aqui. Então, eu venho aqui no Create Pattern, que é padrão, tá? E eu quero um padrão circular. E aqui eu seleciono, não vou selecionar face, tá? Vou selecionar corpos. Esse corpo aqui. Seleciono um eixo. O eixo pode ser aquele eixo lá no meio, ou eu posso selecionar também algum círculo, tá? Pode ser isso aqui. Beleza. Ele já colocou uma quantidade automática aqui de três. Olha só. Três aletas. Se a gente colocasse cinco, por exemplo, ele ia criar um foguetão assim, ó. Com cinco aletas. Três eu acho mais bonito, tá? Olha só que beleza. Só que eu esqueci um negócio. Vamos voltar pra cá e vamos dar um Fillet aqui, porque eu acho que a gente tinha que dar uma arredondada nessas aletas antes, né? Então, a gente seleciona aqui as arestas. Mudo posição. Seleciono aqui, aqui. Venho. Fillet. Dois milímetros? É muita coisa? Ah, ficou legal, né? E agora vale a pena eu vir aqui e criar o padrão, tá? Padrão circular. Selecionei lá o eixo que ele tem que seguir. Pode ser aqui. Três. Beleza. Criou. Tenho três. Agora, embaixo, a gente podia fazer uma boca de saída no foguete, né? Eu venho embaixo e aí eu vou criar um furo. H. E dessa vez eu vou escolher um furo com o chanfro em cima, tá? Tá vendo que ele tem esse chanfro em cima? Eu posso escolher todas as medidas aqui, tá vendo? Não quero de dois milímetros, não. Quero ele bem maior. Quero ele de dez milímetros. Isso. Ele precisa ser tão profundo assim, quatro milímetros. Acho que tá legal isso aqui. Vamos fazer uma diferença maior aqui. Cinco. Olha só que bacana. Ele criou já um bocal aqui, uma saída pro nosso gás que tem dentro do foguete, fechou? Então, a gente criou aqui um foguete com outras ferramentas. Você deve imaginar que dá pra criar coisas de um jeito muito fácil com isso. Se eu quiser, por exemplo, um peso de academia. Quer ver como é besta? Eu vou criar aqui. Vou criar um peso de academia. Eu venho aqui, eu escolho um círculo. Coloco aqui um círculo de trinta milímetros. Outro círculo aqui desse lado de trinta também. Boto um retângulo aqui no meio. Coloquei o retângulo no lugar errado, você viu, né? Mas é isso mesmo. Depois eu venho aqui com o trim e tiro tudo isso aqui, ó. Vou criar uma linha aqui. Você percebeu o que vai acontecer, né? Eu dou um stop sketch, seleciono aqui. Vou no revolve. Seleciono qual é o eixo. Poucos segundos eu fiz isso, tá? Então, é uma ferramenta super útil pra você criar objetos complexos, todos arredondados. E não tem segredo nenhum. Vamos criar alguma coisa agora que seja boa de imprimir, de fato, uma impressora 3D, né? Porque esse foguete aqui, ele é péssimo pra imprimir na impressora 3D. Porque tem essa parte aqui que é totalmente horizontal, que vai ficar deslocada do chão. A gente tem que criar um monte de apoio ali embaixo. Nessas aletas também. As aletas é que sustentam o peso do foguete na pontinha. Tudo isso é chato de imprimir 3D. Dá problema pra caramba, dá dor de cabeça. Vamos criar um objeto melhor pra imprimir em 3D? Que é o seguinte. Faz muito tempo que eu quero criar uma chave de boca na impressora. Porque a menor chave que eu tenho é a 6. 6 milímetros, tá? E eu tenho uma porquinha aqui que a gente usa muito. Que essa porca serve no parafuso M3. Que usa muito no corte a laser, porque aquele encaixa efeito no parafuso M3. Essa porca, ela tem 5.5 aqui de um lado até o outro, tá? Então, precisaria de uma chave um pouco menor. E outra, é uma porca extremamente baixinha. Ela tem de altura 2.5, menos de 2.5, 2.4. E essa chave aqui é muito alta pra ela. Qual que é o problema da chave ser alta? Só pra você ter uma ideia da altura da chave. Muito grossa, né? Tem 3.4, é um milímetro a mais. Quando você tem duas porcas dessa e você quer apertar uma contra a outra, não tem como, porque essa chave aqui não deixa. A chave já pega as duas porcas ao mesmo tempo. Então, vamos criar uma chavinha de boca, que a gente possa imprimir em 3D, porque aí você vai ver o resultado do que foi desenhado aqui, fechou? Temos o Fusion aqui de novo. Eu vou criar um sketch no eixo XY. E aí, vamos copiar essa chave, né? Vamos tentar fazer uma... Porque eu acho bem bacaninha, bem bonitinha essa chave. Quanto que ela tem de diâmetro, essa bolinha aqui em cima? A gente tem 17. Então, vamos criar um círculo de 17 centímetros de diâmetro. Letra C, que cria círculo. Eu vou centrar ele bem no centro do meu plano aqui, tá? E vou colocar 17 milímetros. Isso aí. Agora, a gente tem aqui uma coisa interessante. A gente tem o buraco da chave, ele é angulado, tá? Ele forma um... Ele dá mais ou menos 15 graus aqui de ângulo. Ele não é exatamente reto. Ou seja, a face do buraco tá assim e o cabo tá assim. Na primeira aula do Manual Maker, a gente explicou que isso era útil, porque na hora em que você vai apertar uma coisa que tá muito difícil ali, tem muito pouco espaço pra você movimentar, você vira a chave ao contrário e você vai ganhando posições diferentes na hora de apertar a porca. Então, vamos fazer angulado também. E vamos descobrir qual é a profundidade desse furo em relação à borda que existiria aqui do lado, tá? Você já vai entender o que eu tô medindo aqui, ó. Aqui tá dando mais ou menos 8. Ele tem 6 de largura. Então, o buraco tá aqui, né? Um U, ele tem 6 nessa dimensão e 8 assim. Eu quero criar com 5,5. O meu é um pouquinho menor, 5,6, né? Então, a primeira coisa, eu vou criar uma linha aqui. Eu já vou fazer ela com 5,6 e 15 graus de inclinação. Beleza. Essa linha, eu quero que ela fique bem alinhada ao raio desse círculo. Vamos criar aqui um raio qualquer. Na verdade, eu não vou criar um raio qualquer, não. Eu vou criar um raio e de inclinação, eu vou deixar ele com 75, porque é exatamente 90 graus em relação ao que eu acabei de fazer. Eu quero alinhar o meio disso aqui. Então, eu venho aqui. Coincidente. Eu aperto shift, ó. Eu acho exatamente o centro dessa linha, tá? O ponto central. Eu quero alinhar com essa linha aqui. Isso. Agora ele ficou numa posição bem bacaninha. E eu vou empurrar isso aqui pra cima, porque eu quero que ele fique a mais ou menos uns 7 centímetros daqui, tá? Então, eu vou criar uma linha que vem daqui pra cá de 7 centímetros. E outra linha aqui, também de 7 centímetros. Você percebeu que eu criei duas linhas de construção, tá? Eu não quero linha de construção. Então, eu seleciono as duas. É só apertar o shift pra selecionar mais de uma coisa. E tiro aqui. Ela já não é mais de construção. Todo esse conjunto, eu vou mover até ele coincidir com a borda aqui, tá? Então, eu posso mandar ele ser coincidente mesmo. Só dar um zoom aqui. Quero que isso coincida com isso. Agora foi. Quando apareceu aquele x ali, que significa que ele coincidiu. Beleza. Temos aqui a boca da chave. Eu posso já dar um trim e matar isso aqui. Trim, ele corta a linha. Então, eu apertei a letra T. Cliquei aqui. Criei uma boca de verdade. Pode parecer meio feio, meio esquisito, mas é exatamente isso que a gente tem aqui, tá? A boca, ela fica meio deslocadinha, meio pra fora. Vamos criar um cabo, então. Um retângulo. Deixa eu medir isso aqui. 8,5 cm ou 85 mm por 8,5 cm de novo. Então, vamos criar exatamente a mesma coisa. Um retângulo de 8,5 por... Aqui é 85. E aqui 8,5. Beleza. Só que a gente ficou completamente deslocado, né? Ah, eu venho aqui no alinhamento horizontal vertical. Aperto shift, acho o centro aqui. E tem que combinar com esse centro aqui. Vamos lá de novo? Não quis me obedecer? Agora foi. Ó. Alinhou certinho. Eu posso descer também um pouco isso aqui. Até o limite aqui, tá? Isso aqui dá pra fazer meio a olho, porque não tem importância essa medida. Porque depois eu vou dar um trim e arrancar todas essas linhas que estão aqui no meio. Bom, vamos lá embaixo, dar uma melhorada nisso aqui, dar uma arredondada nas pontas. Então, eu venho aqui, sketch, filete. Se eu colocar 4, ele vai ficar quase redondo. Coloco 4 lá e eu clico aqui e ele já dá 4 aqui também. Legal. Vamos criar um buraco também aqui. Buraco, assim, me tomo bronca, porque eu falo buraco, o certo é falar furo, né? Buraco é qualquer coisa. Um furo é uma coisa mais específica. Vamos criar aqui com 3 milímetros. Pode ser, eu alinhei com isso, mas talvez seja melhor colocar mais pra cima. Ó, ele não tá dando um snap, ou seja, ele não tá grudando aqui nessa linha verde do meio, tá? Eu não sei porquê, mas tudo bem. A gente cria uma linha de construção aqui que vai de um lado até o outro. E aí a gente alinha, faz coincidir, por exemplo, isso aqui, o centro do meu círculo com esse centro aqui. Ah, agora ficou. Olha que bonitinho, ficou bem certinho. Vamos lá em cima fazer uns fillets também, porque a gente quer que fique tudo arredondadinho, igual a essa chave. Ela tem todas as pontinhas arredondadas. Então a gente vem de novo no fillet, clica nesse cantinho aqui. Isso já é arredondado demais, né? Coloca um milímetro e vamos arredondar esse outro canto aqui. Eu devia ter simplesmente clicado de novo, não precisava. Aqui embaixo também. Aqui embaixo eu talvez queira um arredondamento um pouco menor, tá? Um e meio? Muito. Vamos colocar um, não tá bom. Um. Foi. Ah, ficou legalzinho, hein? A gente também podia colocar um fillet aqui, ó. Nessa curvinha aqui. Eu vou primeiro apagar tudo o que sobrou. Então agora a gente tem um negócio limpo. Eu vou dar um fillet de novo entre esse e esse. Dois, eu acho pouco até. Vamos colocar três, quatro. Quatro é legal. Isso dá um pouco mais de estrutura para a chave. Ó, agora tá com cara de uma chavinha bacana, hein? Isso aqui a gente já pode dar um extrude nele. Então vamos dar um stop sketch. Eu venho aqui, clico e já tem aqui o botão extrude ou a letra E. Quanto que eu quero de altura nisso aqui? Vamos medir a porca, né? Vamos colocar um pouquinho menor que a porca. Ó, a porca tem dois ponto quatro. Eu vou colocar dois ponto três. Então aqui, dois ponto três. Será que já ficou? Já temos? Temos em 3D? Ah, que coisa lindinha. Olha lá. Temos um objeto maravilhoso aqui que vai servir para alguma coisa, de fato. Não é um dado e nem um foguete que aguja de imprimir. Como é que a gente imprime isso agora? Primeiro vamos salvar aqui, né? Ficou tão legal. Beleza, salvei. E agora eu preciso exportar isso aqui num formato bom para a gente criar as camadas lá e depois imprimir em 3D. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e 3D Print. 3D Print, eu preciso selecionar o que eu quero imprimir. Eu vou selecionar tudo aqui. Deixa eu ver se ele está enc... Ah, tá. Ele pegou meu objeto inteiro, está tudo azul. Está tudo certo. Refinamento High, ele vai pegar todos os detalhes. Mandar para um software de impressão 3D ou qualquer coisa assim. Não quero. Não quero nada disso. Eu quero que ele salve em STL, que é a extensão que eu preciso. Ah, olha aqui. Impressão 3D. E eu tenho chave de boca 5.5. Beleza. Tenho um arquivo STL. Tenho um arquivo de impressão 3D. Agora eu tenho que entrar naquele outro software que cria alguma coisa ali para a impressora, tá? Eu vou usar o Simplify 3D. Essa telinha aqui você já viu. A gente já usou um pouquinho a impressão 3D. Eu vou importar o meu arquivo. Ah, olha só. Caiu direitinho ali. Está ali a chave de boca, toda certinha, tá? Como eu vou imprimir isso aqui em ABS, eu vou colocar algumas configurações aqui de impressão em ABS. Eu posso usar... Não preciso de muita resolução para isso, né? Só que eu dei de altura... Quanto que eu dei de altura lá mesmo? Ó, essa barrinha aqui é um histórico do que eu estou fazendo. Ela não estava aparecendo. Eu posso clicar aqui e eu coloco Edit Feature. Ele vai mostrar 2.3. Por que que eu estou olhando essa altura? Se eu colocar aqui 2.3 e colocar lá uma camada de impressão de 0.2, ele vai criando sempre 0.2 mais 0.2 mais 0.2. E não é muito bom para ele chegar em 2.3. Então, eu vou criar aqui um múltiplo, né? Aqui tinha 2.4. Vou colocar 2.25, porque daí eu posso imprimir 0.25, lá. Vou salvar de novo. Vou apagar aqui. Eu importo. Agora ele vai estar em uma altura mais legal. E esse aqui é um processo para impressão em ABS. Eu vou colocar as camadas em 0.25. Eu vou criar uma borda nisso aqui, que é para o plástico grudar melhor na mesa de impressão, tá? Daqui a pouco você vai ver como que ela vai ficar. Vou criar uma camada. Ela vai ter só uma camada de altura, mas vão ser 25 passadas em volta do meu objeto. De preenchimento. O que eu vou fazer? Eu quero um preenchimento bom nisso aqui, porque eu quero que a chave fique forte. Então, eu vou colocar 40% que a gente viu lá na nossa aula de impressão 3D, que é bastante coisa, tá? E é isso. Eu não preciso de suporte aqui, nem nada. Eu vou dar prepare to print. Olha que legal. Ele cria essas camadas aqui em volta, que é para o plástico grudar melhor na mesa. O ABS tem um problema, que se ele pegar qualquer friozinho e tal, ele começa a empenar, ele entorta. Se ele estiver bem grudado na mesa, isso pode evitar que ele entorte, tá? Eu acho até que eu fui exagerado nessas camadas. Eu vou diminuir um pouco aqui. Agora ficou 15, tá? 15 quer dizer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. São 15 bordinhas que ele vai fazer. Vamos ver como é que isso aqui está por dentro. Ó, por dentro ele tem um monte de hexagonos pequenininhos para dar mais estrutura para essa chave. Eu não vi quanto que eu coloquei de camada, né? De quantas camadas eu quero na borda. Ó, na borda, eu acho melhor não ser só duas, não. Eu vou colocar três, para ele ficar bem parrudo. Na de baixo e na de cima pode ser dois. Porque na de baixo e na de cima não é o que vai forçar, né? Você não força a chave nesses pontos aqui, você força aqui dentro da boca. Então, eu acho que três é um número bacana. Agora sim. Prepare to print. Ó, vai demorar 11 minutos para imprimir. Eu vou gastar 2,85 gramas de plástico. E o custo vai sair mais ou menos 37 centavos. Vou salvar isso aqui num disco. E vamos descer lá e imprimir. O vidro ainda está quente. E como a gente passou uma espécie de um adesivo aqui antes, a gente passou um líquido que chama Abond. Serve para grudar bem o ABS em cima do vidro. Então, enquanto ele não esfria, a peça não solta. E se forçar muito, eu não acho muito legal. Ó, agora ele está esfriando e você escuta. Tec, 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 tec. E vai soltando. Ó, saiu. Vou tirar aquela borda que a gente usou para imprimir. E olha só a nossa quase micro chave de boca. Vamos testar a bichinha aqui. Lógico que por ser uma chave de plástico e ter 2,25 milímetros de espessura, ela é um pouco mole. Então, ela vai chegar no finalzinho e ela começa a falhar. Ela escapa da porca. Mas, ainda assim, dá um bom aperto. Então, você pode ver que o parafuso está aqui. Eu não consigo puxar ele para baixo. Acho que é uma ferramentinha que vale a pena ter. Mas, agora, você sabe construir várias outras. Fechou? Galera, essa aqui foi a aula 15 do Manual Maker. O primeiro vídeo. No vídeo que vem, a gente vai fazer o projeto final. Vai ser uma mesa de Air Hockey. Que vai dar para usar o corte a laser, impressora 3D, um pouco de marcenaria, um monte de ferramenta, Arduino e tudo mais. É um projeto muito bacana. Não perde lá.